CSB 565, Rádio Cidade, 107,2 MHz. Cidade! Enquanto não sai a tão sonhada reforma agrária, o seu Benedito fez o que pôde. Reuniu em suas terras, digo novela, o elenco mais produtivo de todos os tempos. Mas lutar por reforma agrária e produtividade não é função de político? Meu caro Ciro Jatene, como novela é ficção e foi feita para sonhar, o meu papel é de um político honesto? É, senador. Já sua filha tem outros ideais. Meu ideal? Meu ideal é amar o Marcos. Sabe por quê? Porque eu amo o Marcos. Mas quem é o Marcos? Olha, carinha! Marcos sou eu! Marcos Mezenga, o príncipe do gado! E a sua mãe? Sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos... Ah, você notou? Foi uma mudança tão sutil. Já a boia fria, Luana... Ah, me que foi ao contrário. Meus cabelos estão igualzinhos, mas meu jeitinho de falar... Jeitinho de falar que encantou o rei do gado. É verdade, eu sou o rei do gado, um homem que tem muito poder e muita grama. Mas, no entanto, me apaixonei por uma boia fria chamada Luana... Que é muito melhor que a minha ex-mulher, a Mucreléia Piranha... Apesar da Luana ser uma berlinave. Epa! Falou o meu nome! Mas ninguém te chamou aqui, seu maledeto! E você só vai entrar quando eu deixar que esse CD só foi feito por minha calma. Cidade